Ridículo! Simplesmente ridículo! Você lá com aquelas fotos que o juiz nem se interessou em ver! Eu fiz o que mandou a minha consciência! E que consciência tem você? Me fala! Aliás, o que você pretendia provar? Fotos não falam! Fotos não reclamam! Fotos não gritam! Fotos não dizem nada! Fica bobo! Qualquer um pode chegar lá com um monte de fotos de crianças rindo, brincando, mas isso não significa que elas estejam felizes! Ridículo! Vá! Vá! Brigando outra vez? Alice, eu já te disse que nada deu certo! Que esse Alex é uma mula! Quem paga, quem não sai do lugar! Só quer saber de dizer, não quero, não concordo e não admito! Por que vocês estão brigando? Mas e os seus argumentos, hein? Os seus e do seu belo advogado? Onde é que foram parar, hein, meu Deus? Não disseram que era moleza, assim, cavar um acordo? Não disseram? Alice, você vai ficar me gozando agora? Se o Saldanha não é nem capaz de agilizar os papéis do nosso casamento, imagina então lidar com uma causa assim tão complicada como essa, Léo! Alice, deixa de ser burra! Deixa de ser ignorante! O Saldanha não tem nada a ver com isso! Não era uma audiência de briga? Uma audiência por uma argumentação na base do ganho ou perder? Não era isso! Era uma audiência de conciliação! Não pare de gritar, Léo! Você sabe o que é uma conciliação? Olha aqui, se as coisas não deram certo pra você lá fora, por favor, não vem com seus pezinhos em cima de mim, não, tá? Alice, conciliação é o seguinte, é quando as partes tendem a chegar a um acordo, sem briga! Uma parte cede de um lado, a outra parte cede do outro lado, e assim se estabelece uma maneira amigável de resolver a questão. Só que o Alex não fez isso! O Alex só queria saber de dizer não, não e não! Mas isso também não significa causa perdida! O famoso acordo seria melhor pra todo mundo. Hã? Seria melhor pra todo mundo, inclusive pro Francisco, que foi metido nessa roda de fogo. O próprio juiz falou isso! Oi, Olivia, eu acabei de entrar em casa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alex. Eu tô ansiosa pra saber como foi a primeira audiência. Não foi legal, não, como poderia ter sido, viu? O Alex firmou posição, não quis saber de conversa. A Olivia tem um moço. É, um acordo seria muito melhor pra todos nós. É, é o que eu falei, o que os advogados falaram. Só que o Alex é irredutível, Olivia. Bom, eu tô aqui. Eu já deixei outros recados pra Helena, mas ela não me retornou. Então eu acho melhor nós irmos direto nela, sem marcar data nenhuma, porque aí ela vai ter que receber, não tem jeito. Eu também acho que é a melhor solução, Olivia. Eu te ligo. Saudades. Eu também. Essa mulher ainda continua atrás de você, né? Querendo saber o que você fez, o que você faz, como foi a audiência, etc, etc e tal. Qual é o interesse que ela tem nisso tudo? Eu posso saber? E por que que ela merece um tratamento melhor do que eu? Porque ela tá me ajudando. Porque ela tá do meu lado desde o início. Porque ela tá lutando pra que outras verdades apareçam. É por isso que ela me liga. E é por isso que eu atendo ela bem. Satisfeta? Você quer saber? Tomara que você não consiga a guarda do Francisco. E tomara que ele nem sequer queira olhar pra sua cara. Pois se ela merece um tratamento melhor do que eu, ótimo! Vá com ela! Fique com ela! E vê se me esquece! Vê se me esquece! Pô, Alice tá ficando insuportável. Tá ficando não. Já é. E o mesmo acontece com você. Está tão insuportável quanto ela. Não é possível. Não se passa um dia sem uma discussão, uma briga. Mas se era pra provocar tudo isso, melhor seria que você jamais soubesse da morte dessa moça nem do nascimento dos seus filhos. Melhor ainda. Melhor seria que nós não tivéssemos vindo ao Brasil. Porque aí não ficaríamos sabendo de nada disso. O que é isso, vó? Nem fala isso, viu? Porque se não fosse por causa disso tudo, eu não teria conhecido Francisco, meu filho? Que hoje em dia é a coisa mais importante da minha vida. É, mas parece que infelizmente você não está sabendo lidar com essa descoberta. E tem mais. Se você está começando uma relação com outra pessoa, precisa primeiro terminar e resolver a sua situação com Alice? Você está de casamento marcado. Não, vó, eu não estou de casamento marcado. Não está marcado porque você até agora não quis marcar. Não está marcado. Mas todos saem. Não está marcado.